Bom, vamos começar repassando um pouco que o XML surgiu, o documento XML surgiu principalmente por causa da web e mais especificamente o que hoje a gente chama de web semântica, que é a ideia de que você vai ter uma web que pode ser lida e acessada por máquinas e que as máquinas podem usar os dados que estão lá como se fossem, alguns chamam de a web dos dados, então é como se eu pudesse simplesmente acessar o dado do mesmo jeito que eu faço no Banco de Fidado. Um dos problemas que levou ao nascimento do XML é o problema de como você modela e como você descreve coisas em tabelas. Porque na tabela, a ideia é o seguinte, você sempre parte de alguma coisa que você quer descrever. Não existe alguma coisa que você quer fazer lá, uma descrição, ou você quer registrar dados. E o que você faz? Você pode imaginar que você tem vários itens e dados que você quer guardar, por exemplo, fichas catalográficas de dinossauros no museu. Eu não sei quem é que fica me arranjando nesses exemplos, porque eu acho que sabe. E aí, os bancos de dados relacionais vão traduzir na ideia da tabela. Então você pode chegar lá e colocar esses dados em colunas, definir quais são os colunas que você quer. Você pode fazer uma normalização, né? Por exemplo, essa tabela está normalizada? Não? Por que não? Não? O OriginPlace determina o OriginCountry, exatamente. Existe uma dependência funcional ali, né? Então, e como é que eu resolveria essa dependência funcional? Isso não vai mais cair na prova, mas é só para vocês entenderem que as coisas estão todas ligadas, né? Elas são importantes, você tem que entender essas bases todas. Todas elas se ligam, se você quiser entender o que rola por trás. Então, na verdade, como é que eu resolveria isso aqui, se eu quisesse normalizar essas tabelas? Você tem que fazer uma outra tabela, né? E, por exemplo, você poderia fazer uma tabela de cidades, se você quisesse, né? E na tabela de cidades, você teria o registro de que país aquela cidade pertence. E aí, aqui, você só teria uma chave estrangeira para a cidade, por exemplo. Aí, você estaria normalizando. Se você imaginar que aqui você tem uma coluna, onde tem o número do registro daquele espécie, ou daquele espécime, como eles chamam, né? Que é o item, no museu. E aqui eu tenho uma coluna, que é a espécie do dinossauro, ou do animal pré-histórico, né? Porque o policiossauro não é um dinossauro. Isso vai ser pergunta de prova. É bom vocês estudarem o porquê não, tá? O que outra normalização eu poderia fazer aí? Está gravando esse negócio? A câmera sumiu, simplesmente? Ela some, às vezes, né? Ela tem esse novo estilo de sumir. Ela fica ninja. É uma câmera ninja. Que outra normalização eu poderia fazer aqui? Estou vendo que passou a prova, a galera chutou para cima, né? Normalização é baseada em redundância, não é? O que é que está redundante aí? As espécies, elas podem se repetir aqui, não é isso? Então, na verdade, o que acontece é que eu poderia ter, talvez, uma tabela onde você define espécies, por exemplo. Você poderia ter um código de espécie, alguma coisa assim. Aqui não necessariamente a gente chamaria de normalização, né? Deixa eu ver. Ah, é porque a dependência funcionava para a chave primária, então não necessariamente. A gente só teria essa noção de normalização aqui se a gente tivesse um ID da espécie ou dos dados sobre aquela espécie. É, o tamanho, mas aí, se a gente estivesse falando do tamanho médio, né? Porque se existe o tamanho médio, existe o tamanho de cada um que eu achei, né? Mas você tem razão, se fosse uma espécie de tamanho médio, então faria sentido, tá? Mas toda essa discussão é porque é o seguinte. A tabela tem algumas coisas que são... que dão problemas. E é por isso que existem os documentos, tá? Por exemplo, ela é excelente para você gerenciar coisas quando você tem um esquema estático e previsível, tá? Então, estático e previsível são duas coisas que nem sempre estão aí no mundo afora, né? Então, as aplicações mais modernas, algumas delas, não todas, você tem que entender. A maioria ainda continua com a ideia de tabela. Para a maioria, o modelo relacional ainda é o melhor. E talvez seja sempre. Quer dizer, o que vocês têm que entender é, quando a gente fala de outros modelos, a gente não está querendo extinguir o modelo relacional. Não, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo a melhor coisa para um monte de coisa. Mas a gente está querendo dizer que tem um espaço enorme para mais um monte de coisa e que a gente não deveria usar a tabela. Por exemplo, compartilhamento. Então, a ideia do documento, ela nasce dessa coisa do compartilhamento, né? Se você pensar o web, cada documento daquele é autocontido, né? Um HTML, eles são células autocontidas, coisas autocontidas que você consegue compartilhar, consegue transferir. Tanto que se você olhar como uma grande parte dos documentos, dos modelos de documentos que se difundiram, não foi para ser banco de dados. Foi para troca de dados, tá? Então, o HTML, o XML, ele não nasceu para ser banco de dados. Ele nasceu para você poder mandar alguma coisa para alguém e essa pessoa receber e trocar. Tá certo? Tanto que hoje, quando você olha ele como estrutura de banco de dados, ele tem uns problemas que incomodam a galera, tá? Mas ele é ótimo para você trocar dados. Ele é como o JSON. O JSON também é ótimo, né? Então, você entra num site, o site te dá os dados, né? E beleza, né? Então, ele é muito bom para isso. Ele também é bom quando você, não está aqui no exemplo, mas quando você não quer ser tão previsível na estrutura, certo? É o que o pessoal chama de dados semi-estruturados. O que é um dado semi-estruturado? É estruturado, pero não útil, certo? Então, a ideia básica de dados semi-estruturados é o seguinte, né? É que, se você tem uma tabela, você já predefiniu que todo mundo é igual, né? Então, você não pode, você não tem muito espaço para ficar fazendo coisas diferentes, a não ser que você comece a introduzir campo nulo, que é um negócio muito sinistro, concorda? Então, a tabela, ela já dá a ideia de todo mundo é igual. O documento, não. O documento, você poderia ter documento, por exemplo. Vamos pegar esse documento e vamos fazer uns adendos, tá? O Saks não veio hoje? Não. O Saks é que ficava me dizendo o que eu tenho que incorporar nos slides. Vamos jogar esse carinha aqui com uma imagem. É aquela coisa que eu já falei para vocês, né? Agora que eu tenho canetinha... Deixa eu ver se ele vai me perguntar alguma coisa, vai. Não, não é você, não. Por que eles fazem todos alaranjados? Devia ser um de cada cor, que aí você não confunde, né? Bom... Então, vamos lá. Uai. Como eu tenho coisa aqui, né? Ok. Então, vamos brincar com esse cara aqui. Tá? Tá? Ah, ele não escutou na melhor resolução, não. Mas tudo bem. É... Tá, o que eu quero? Eu quero que ele me dê minhas canetinhas. Ah, eu vou tirar esse negócio de dedo. Pronto. Ah, tá aqui no canto, escondido. Não, não é isso. Ah, voltar era isso? Cadê o... Alguém tá vendo a ilhazinha? Será que é a figura... Bom, realmente a ilhazinha sumiu. Ah, tá aqui a ilhazinha. Legal. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos supor que pra... Então, a gente tá falando sobre documentos... SEMI ESTRUTURADOS. Ok. Vamos supor que, por exemplo... É... Para esse dinossauro 2 aqui... Eu tivesse algumas informações que eu não tenho para os outros. Tá? No meu documento. Ok. Por exemplo, eu tivesse informações sobre o cara que descobriu o dinossauro. Tá? Então, eu sei lá que quem descobriu esse dinossauro... Aí eu tenho um nó aqui. Né? Nossa, tá horrível, hein? Mas aí eu tenho toda uma estrutura aqui. Tá? Que tem informações sobre o cidadão que descobriu esse dinossauro. Então, qual a vantagem do documento, desse tipo de estrutura, e é por isso que a gente chama de SEMI ESTRUTURADOS, em relação à tabela? É porque a tabela, ela é construída como uma matriz, ela exige que todo mundo tenha as mesmas coisas, concorda? Se eu quiser acrescentar dados do autor, eu teria que criar colunas na tabela e teria que fazer com que todo mundo passasse a ter aqueles dados ali, né? Então, eu não posso criar diferenciais de documentos específicos, certo? Então, quando o documento é hierárquico, ele tem essa capacidade. Você consegue, não é? E é por isso que programador adora usar, por exemplo, guardar coisa em JSON. E quando você guarda as coisas em JSON, você pode fazer exatamente isso. Você pode ir criando coisas com algumas diferenças que você trata no seu programa e você vai guardando. Você não precisa ficar toda hora, ah, muda o esquema, ah, põe mais esse campo, ah, faz não. Você vai colocando lá e a coisa vai ficando. Na XML, a ideia é muito parecida, tá certo? Então, inclusive, você pode lançar novas versões, né, de um esquema e fazer documentos novos, serem compatíveis com os anteriores, com mais algumas informações, enfim, você tem essas possibilidades quando você usa um sistema semi-estruturado, tá? É, bom. E aí você criaria uma tabela de autor, por exemplo. E aí você criaria uma tabela de autor. É. E aí aqueles caras que não tem aquilo são nulos. Ou não tem uma dúvida correspondente deles. Tem. Mas, no limite, o que você vai descobrir é o seguinte. Tem dois tipos de aplicação que você quer desenvolver, certo? E isso, ainda, a comunidade de bancos de dados ainda está aprendendo. A dificuldade ainda está sendo grande. Na verdade, o que está acontecendo é que o pessoal do mercado é que está empurrando o barco. E o pessoal da academia está tentando correr atrás, certo? O que aconteceu? Toda, todo banco, toda a comunidade de bancos de dados se desenvolveu na ideia de que, do que a gente chama de universo fechado. Eu já cheguei a falar para vocês sobre o universo fechado? Não? Já. Eu falei, eu acho que lá na frente, né? O princípio do universo fechado é que eu consigo definir o que é certo e o que é errado. Certo? Então, eu, no banco de dados relacionais, eu consigo dizer o seguinte. É, todo aluno tem que ter matrícula. Certo? Então, se eu tentar inserir um registro de alunos sem matrícula, o banco não aceita. Não é? Então, qual é a premissa do banco de dados relacional, do modelo relacional? É que o meu universo é fechado. Eu defino todas as regras, que é o que eu vou chamar de consistência, né? E só vou aceitar dados ou modificação de dados que atendam às minhas regras. Então, isso é um universo fechado porque eu tenho controle sobre o mundo. Então, nada que vai entrar nesse banco de dados é imprevisível ou é inconsistente. Só que em um universo fechado, nem sempre é possível. E quando você distribui a construção de dados, se torna mais difícil ainda. Porque é como se toda hora você tivesse que chamar todo mundo para combinar de novo como é que a gente vai fazer esse negócio. Certo? Então, você começa a descobrir que nas empresas, nas organizações, nas comunidades, começa a existir um outro tipo de dado em que é muito difícil você fazer todo mundo concordar com aquele esquema. Ou, cada vez que você precisar fazer uma coisa nova, você vai lá e altera o esquema. Vai lá e altera o esquema. Vai lá e altera o esquema. Certo? Então, esse tipo de coisa é um cenário onde se desenvolveram os bancos de dados de documentos e os grafos. Os grafos, eles são mais zoeiros ainda. Porque o grafo, vocês viram como é que é. É assim, você vai botando os nós e os alessos e vamos que vamos. Certo? Tanto que quando você apresenta banco de dados de grafos para quem nunca viu, a primeira coisa que eu quero sempre perguntar é, cadê o esquema? É a primeira pergunta. Cadê o esquema desse negócio? Aí você fala, não tem esquema. Aí o cara diz, rapaz, então não é possível usar esse negócio. Quer dizer, não tem esquema, depende, né, gente? O Cypher, o Neo4j, o Cypher lá, não tem. Mas se você pegar o RDF, você tem aquela estrutura de classes, etc, etc, que você pode usar como se fosse um esquema. Então, nem sempre o banco de dados de grafos não tem esquema. Mas é só para dizer o seguinte, existe lá um cenário de grafos que não tem. E você só entende a importância desses caras quando você começa a usar ele. Por exemplo, eu tenho alunos que trabalham com bancos de dados de grafos que estão fazendo conexões de dados. Hoje à noite, na minha palestra de redes complexas, assim, eu vou mostrar algumas aplicações bem interessantes. E um legal de bancos de dados de grafos é assim. Por exemplo, tem uma aluna, a Luana, que está aqui, ela não veio hoje, né? Mas a Luana, ela está pesquisando um negócio que ela está importando dados sobre espécies, né? Dados de fenótipos, de anótipos, de espécies, de vários bancos diferentes, tá? Ela já tem mais de milhão, vocês viram um pedaço daquilo que ela está fazendo? Ela tem mais de milhão de nós já. Tudo no grafo. Só que cada um é diferente, certo? Aí, o legal é assim. Ela não precisa ficar se preocupando em fazer um esquema único, nem nada disso. Ela pega lá os caras e vai jogando para dentro. E sai ligando um com o outro. Tá, tá, vai ligando, vai ligando, vai ligando. E aí, claro, isso não é perfeito. A inteligência do processo vai de volta para a aplicação. Tanto que algumas pessoas fazem a crítica que dizem que a gente está voltando aos tempos antigos. Onde o banco de dados não tem mais quase nenhuma informação e quem sabe tudo é a aplicação. Eu falei isso lá no começo de banco de dados, lembra que eu falei? Que eram arquivos e a aplicação é que sabia ligar as coisas, né? Então, às vezes, parece uma volta no tempo. Tem gente que acha que o processo é ciclo, né? Então, a gente está feliz com o grafo, mas vai começar a dar um monte de ziquezeira. Aí, daqui a pouco, a gente vai criar esquema e vai voltar toda. Aí, quando o negócio chegar no limite, aí suja alguém de novo. Então, a gente não sabe, mas esse é o cenário. Quem está usando o grafo hoje quer fazer coisa assim. Eu não quero ter... Eu quero ter dados e eu quero ligar dados. Eu quero ter liberdade. Documentos também. Só que documentos é quase como a metade do caminho. Ele tem um esquema. O XML, por exemplo, tem um XML esquema. E para a maioria das comunidades é importante você ter o esquema, tá certo? Mas não só o esquema pode ser plástico, no sentido de que você pode... Isso que eu mostrei, onde eu fiz uma extensão, o esquema pode permitir que tenha ou não a extensão. Mas também, se você for fazer tudo no esquema XML, você vai chegar quase no relacional. Você vai ter que ficar toda hora nessa... Então, você aproveita ele quando você pode sair esticando as coisas sem ficar mexendo no esquema. É por isso que muita gente vai para o JSON. Porque o JSON é quase como se fosse grafo. O JSON é uma galera de boa, sabe? Ninguém fica ligando para o esquema. O XML é meio chato. Quer dizer, você pode usar XML sem esquema. Mas como ele é muito prolixo, não sei o que, tal... O cara diz, ah, se é para não ter esquema, eu vou no JSON. Faz sentido. Porque quando você perde o esquema, você perde um monte de coisa. Tipo de dados, tá? Beleza, gente? Entendeu? Mas você tem razão. Tudo que eu mostrar aqui, eu poderia alterar o esquema, acrescentar um negócio. Poderia, mas... Né? Às vezes é só um documento que tem isso. E aí? Entendeu? Porque aquele documento foi produzido por um outro cara que acrescentou aquilo. Quer ver um exemplo interessante? É... A gente desenvolveu um sistema, por pessoa da biologia, que eles usavam planilhas para guardar dados. E... A gente criou um banco de dados para eles, né? E aí a gente queria que todo mundo usasse o mesmo sistema com o mesmo banco de dados. E a gente nunca conseguiu, na verdade, né? Aí uma vez a gente fez uma reunião, porque diz, pô, mas se esse banco de dados, ele reflete o que tem na sua planilha, por que você não usa ele? Aí a gente foi ver as planilhas. Aí a gente percebeu que começou com uma planilha passando para todo mundo. Só que depois, cada um foi tacando umas colunas a mais lá. Ah, não, mas no meu, eu preciso ter mais não sei o quê. No meu, eu quero ter mais não sei o quê. No meu, ah... E aí, o cara que acha que tem que ter não sei o quê, porque é o cara que trabalha com sapo, que sapo tem um negócio, que no outro não tem. Ah, o outro diz, não, mas eu não preciso desse negócio aí. Não sei o quê. Aí, você entendeu? Aí o problema de achar um esquema comum, novamente, passa a ser um problema. E às vezes se atrasa a todo o processo. Ou seja, para todo mundo, ninguém faz nada. Vamos esperar fazer a próxima versão do esquema comum. Aí, daqui a um ano, alguém vai poder guardar os dados que ele tinha. Então, aqui a ideia é de vamos tacar os dados lá dentro. Isso fica bem ruim em alguns momentos, porque fica uma zona. E a gente ainda está tentando resolver isso. É um problema moderno, a zona. Banco de dados de grafos é um exemplo. Às vezes, o cara compartilha o banco de dados de grafos. A primeira vez que eu peguei o Bio4J, o Bio4J é assim. Ele junta bilhões de coisas no banco de dados de grafos biológicas. Aí, você abre ele. Aí, você se pergunta o seguinte. Por onde eu começo? Porque não tem um esquema. É um grafo gigante. O que eu faço agora? Então, é um problema moderno que a gente vai ter que resolver. Tem algumas coisas interessantes que... Eu não sei... Vocês viram a garrafa, Patrícia? Viram na aula dela a garrafa? Como é que você faz referência? De uma coisa para a outra? Lembra, não lembra? Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. A gente tem em documentos problemas equivalentes ao que a gente tem em... O que a gente tem no banco de dados relacional. Certo? Por exemplo, a gente tem um problema que a gente poderia chamar de normalização. Tá? Ou... Aqui, ó. Line Regis and Angles. Né? Vocês estão vendo ali que do jeito que eu escrevi aí, eu fiz que nem aquela tabela. Eu repeti os dados em todos. Tá certo? Mas aí eu tenho vários problemas. Como é que eu sei que esse Line Regis é o mesmo desse? Certo? É... Tem um problema de redundância também, né? Porque Line Regis sempre é na Inglaterra. Então, eu tenho aquele problema de dependência funcional que não importa ser XML. Ele continua sendo um problema. Certo? Tá? Aquela mesma história. Esse preço de salves é o mesmo desse aqui. Tá? Então, no fundo, isso é uma coisa interessante. Por quê? Tem solução pra isso em XML? Tem. Certo? Tem solução pra isso em XML. Tá? É... Mas... Quando você começa a usar essa solução, ele deixa de ser hierárquico. Certo? E aí fica um negócio meio diferente. Tá? Mas, antes de a gente fazer isso, eu queria que vocês fizessem... Esse é o seguinte exercício agora. Tá? É... Eu queria que vocês pegassem... É... Essa estrutura. Tá certo? Ok? Então, como eu falei pra vocês, é by example. Certo? Eu gosto no meu by example de sempre usar essa... Apesar de não ter uma forma padrão de desenhar em XML, eu gosto sempre de desenhar usando isso aqui. Isso aqui é elemento. Vocês lembram? Isso aqui é... É... Certo? Certo? E se tiver atributo, eu boto uma bola. Assim, ó. Isso aqui é atributo. Certo? Puxa merda. Tá? Eu queria que vocês fizessem o seguinte, gente. É... Eu queria que vocês criassem agora... E esse é o exercício. Tá? Eu queria que vocês fizessem uma normalização desse documento. Certo? Uma normalização. Tá? Então, esse é o exercício. Normalizar esse documento. Vamos lá? Manda bala. Então, como é que eu faria isso aqui? Né? Se eu quisesse fazer um paralelo, né? É... É... Eu faria isso aqui... Ah, deixa eu transferir esse cara pra lá. Então... Ok. Então, a solução aqui... É... 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 Enfim. Então, a solução aqui vai ser o seguinte, gente. Eu botei pra gravar de volta? Botei, né? Deixa eu ver. Então, a solução aqui vai ser assim, ó. É... Eu teria que criar uma estrutura independente, né? Onde eu pudesse, por exemplo, ter... É... Por exemplo, eu poderia... Eu poderia cadastrar cidades, né? E eu pudesse cadastrar países, por exemplo. O ideal, na verdade, é que eu tivesse... Assim, a forma mais simples... Vamos fazer a forma mais simples. A forma mais simples seria... Que eu tivesse, por exemplo... Um... 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 NoSiri aqui. Por exemplo. E aí... Aqui eu poderia ter um Name. Se eu quisesse... E aqui eu teria o Lime Regist, por exemplo. Lime Regist. Aí eu poderia ter um country aqui Se eu quisesse estar tudo Bonitinho assim Tudo centralizado Que é o que a gente mais gostaria Eu deveria também ter Uma outra estrutura Com os países E esse cara se ligaria aos países Tá certo? Mas vamos imaginar por enquanto Que Eu tenho essa estrutura aqui Então na verdade Nada disso aqui vai existir Certo? Nada disso aqui vai existir O que eu vou ter então Agora é um ponteiro Daqui pra cá Certo? Eu vou ter uma chave estrangeira Entre aspas De um lugar pro outro Tá certo? E como é que eu faço essa chave estrangeira? Quando eu tô lidando com XML Então Deixa eu mostrar pra vocês Vocês já devem ter visto isso Mas é bom dar uma relembrada É... Você pode Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver onde é que tem isso Não Bom No XML você define atributos Tá? E Geralmente A ligação entre chave primária Geralmente Mas não é obrigatoriamente Entre O que a gente chamaria de chave primária E a chave estrangeira Ela vai ser feita É... Através de atributos Tá? Mas pode ser elemento também Ok? Como é que eu faço isso? Então No caso No exemplo do dinossauro Por exemplo Eu posso Imaginar Que tem aqui É... Então Coded description Tá? É esse Deixa eu colocar esse cara aqui do lado Então Eu vou ter um tag Coded Description Tá? E aí eu tenho um ID Esse ID É... Eu posso definir No esquema Como se fosse uma chave única Ele não se repete Tá? Se eu definir ele Como um atributo ID Para o XML O XML Não vai deixar o conteúdo Desse atributo se repetir No documento inteiro Não é só nesse tag Tá? Então ele vai parecer Como se fosse um ID De um objeto Tá? Então vamos colocar aqui O coded Description Né? Tá Mas agora O que eu quero imaginar É que eu criei Por exemplo Um cara chamado City Né? E eu posso dar um ID Para ele também Ok? O nome da cidade é Lime Regis Tá? Vamos chamar de L Regis Por exemplo Sei lá Qualquer chave que seja única Tá? Poderia colocar até Siri traço L Regis Por exemplo Qualquer coisa assim Isso é como se fosse A chave Primária Desse cara Tá Aí aqui dentro Eu poderia ter Name Lime Regis E eu poderia ter É... Country England Tá Por enquanto eu tô Ok A questão é Como é que eu ligo Esse cara aqui agora Né? No de baixo Certo? Então eu vou ter um tag Chamado Place Não é? Que é o... É esse tag aqui Não, Origin Né? Origin Então eu vou ter um tag Chamado Origin Aqui Né? E agora Eu quero Ligar esse cara No de baixo Então na verdade Eu vou dar o nome de ID Ref Que é o nome comum Mas vocês poderiam Dar outro nome No esquema Você define isso Tá? E aí você Coloca O identificador único Do cara Que você tá se ligando Tá? Então isso funciona Como uma chave estrangeira Como é que o XML Sabe Em que elemento Esse cara tá? Esse City L Regis Ele é único No documento Então O XML Na verdade Ele indexa Todos os IDs Como eles são Únicos no documento Você pode imaginar Até como uma Hashtable Tá? Então quando você faz O ID Ref Ele sabe Onde ele vai buscar O ID E o ID Ref São coisas Que você define Quando você faz O esquema O nome do atributo Pode ser qualquer um Aí lá no esquema Você diz Esse aqui é um ID É um cara Que é um identificador Único Aí o XML Vai exigir Que ele seja Único no documento E aí você pode Dizer também Esse aqui é um ID Ref Aí ele sabe Que é um cara Que aponta Pra um ID Certo? Esse nome de atributo ID É Reservado É Quer dizer Reservado Depende O que você chama De reservado Não Não é Eu disse Que é o nome Se fosse Sei lá Cor Se eu quisesse Botar o nome Do atributo Cor E usar ele Como a chave primária Não Por exemplo Digamos que eu tenho Sei lá Fruta Aí o atributo De fruta É cor Aí Cor vermelha Pode ser repetida No documento Sei lá Pode ser repetida Sim Ah tá Então Só o atributo ID Não pode ser repetida Não Olha só O nome do atributo Não importa O padrão É usar ID Certo? Mas não importa o nome Eu posso botar Um atributo Com o nome ID E repetir ele? Posso O XML Não vai fazer nada Em relação a isso Certo? Tá? Agora Se você definir Um esquema Tá? Eu defini um esquema Aqui E eu disser Agora Agora Vamos Pizza Pizza Eu acho que Alguém Não gostou Da brincadeira Bom Então É O cara deve ter Pensando Primeiro que não é de tarde É de manhã Então vamos lá É O que acontece ali Se eu É No esquema Disser que aquele atributo Tá? É um identificador Aí sim O XML vai exigir Que aquele atributo Seja único No documento inteiro Mas você tem que definir Isso no esquema Se não tiver esquema Pra ele Tanto faz Aí o padrão É que as pessoas Chamam esse atributo De ID Mas você pode chamar De outro nome Ou você pode Usar o atributo ID Como se não fosse ID Também Você pode Mas assim Entendeu? É o que a gente fala Quando eu ensino Eu não gosto de programação Você pode pegar Uma variável Que guarda O peso E chamar a variável De tamanho Você pode Só que o cara Que falou O programa Não vai entender Aqui é a mesma coisa Você pode usar ID pra outra coisa Mas A galera usa O ID Geralmente Pra ser esse cara Um Geralmente E o que confunde É que no XML Esquema Quando você quer dizer Que alguma coisa É o ID O tipo O qualificador Que você dá pra ele É de ID Mas esse ID Que você tá dando pra ele Não é o nome Da variável É o qualificador dele Certo? E quando você diz Que alguém é uma referência Esse cara é um ID E ref Entendeu? Então você confunde O nome Com o tipo Tá? Entendeu? Você pode dar o nome Se você quiser Tá Todo mundo entendeu Essa brincadeira aí Do ID É de ref? Tá Tanto que O trabalho que eu passei Pra vocês fazerem O que vocês tinham Que fazer o xQuery Ele tinha essa brincadeira De referência Tá certo? Aqui ó É Na verdade Eu me baseei Em um negócio Cujos exercícios Vocês tem na lista Tá? Então são esses Exercícios XML Aqui ó Esse exercício XML Eu recomendo bastante Vocês fazerem Né? Eles se baseiam Nesse negócio Do publications Que vocês também Puderam usar No trabalho Que vocês fizeram No laboratório Né? Que eles estão Nesse cara aqui ó Inclusive tem um esquema Dele aqui Se vocês quiserem Brincar com o esquema Mas eu tô interessado Nesse cara aqui Que é o documento Certo? Eu acho que no Ah eu não tô na web Que lindo Bom Mas eu tenho uma solução Pra isso Mas eu acho que Eu já tô aqui Aqui Ou não 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 tô Eu tava Mas eu fechei Mas eu fechei É longo o caminho É longo o caminho Eu acho que eu acho que é aqui Publications É esse aqui Pronto Publications XML Deixa eu puxar Ah Essa é a máquina Eles criaram um negócio Que só serve Pra atrapalhar o cara Bom Então esse é o arquivo É um arquivo Que eu Eu não lembro se no trabalho De vocês Eu desenhei isso Eu desenhei Eu sempre quis desenhar De uma forma mais legal Vocês lembram Se eu desenhei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Não Mas eu acho que eu não tenho ele desenhado Não Ah não Tá assim né Mas eu acho que na prova Que eu fiz Para os meus alunos Eu desenhei ele Mas não vou mostrar Não Não Mas Olha só Aqui ó Então Se vocês olharem aqui Alguns Quem fez lá O trabalho Reconhece isso aqui Tá certo Você tá vendo ali As categorias Categoria Category Tá vendo Vocês tão vendo que category Tem uma chave Key Tá vendo Cada categoria Tem uma chave Tá vendo isso Então Se cada categoria Tem uma chave Não é Esse cara É um ID Ele foi definido No esquema como ID Só que eu chamei de Key Eu não chamei de ID Tá É E Se vocês forem Lá na outra parte Do documento Onde tem publication Vocês tão vendo Que eu tenho Key aqui Certo Na verdade Eu tô referenciando A categoria Aqui novamente Eu fugi do padrão Porque Na verdade O usual É que você Teja um atributo ID Ref Né É E eu na verdade Fiz um elemento Isso na verdade Ilustra que você Pode fazer diferente Tá É que tem um padrão Mas você pode fazer diferente Você pode fazer Esse cara Tá referenciando Com uma chave Estrangeiro de lá Né Aí tem exercício Aqui na lista Que pede Por exemplo Pra você ligar Um no outro Tá Então por exemplo Aqui Se vocês olharem Nos exercícios Né Tem uma brincadeira Que ele diz assim É Ah Tem o desenho Ah Eu sabia que tinha um desenho Ah O desenho Tá vendo Aí no desenho É esse tipo de desenho Que eu boto na prova Tá Então por exemplo Tá vendo Chave ali Chave Desse cara Liga com chave Lá da categoria Tá vendo Bom Aí tem uma questão Que eu peço É É É É de xquery Cadê Tem uma questão Que eu digo assim Para cada publicação Retorna um xml contendo O summary Title Não Não é isso que eu quero É Retorna a categoria Cujo label Seja science domain Não É É a letra E Retorna as publicações Associadas a categoria Cujo label em inglês Seja science domain Tá Então note que O label Ele está No elemento Categoria Certo E eu estou pedindo Para você fazer Uma filtragem Então na verdade O que eu estou pedindo Para vocês É um join Certo É isso aqui Se eu pegar o documento xml Você vai ver isso aqui Então Esse cara Por exemplo Pertence a categoria science Tá vendo Esse cara Não Esse cara Não Mas vai ter algum outro Lá que vai pertencer A categoria science O problema Esse aqui também Pertence a categoria science Certo Então eu podia fazer Um query Para pegar o cara Que é science Inclusive se vocês Verem aqui Para Eu vou dar uma adiantada Depois vocês esquecem Tá É porque Esse é o melhor Exemplo de join Que eu tenho Na verdade Cadê ele Eu acho que ele não Está nos slides É por isso que eu queria Pegar daqui Deixa eu ver se ele está Nos slides Aqui fica diferenciado No esquema No esquema Você diz que aqui Se liga com Com o outro cara lá Você entendeu Que aqui Do Da publicação Se liga Com aqui Da categoria Entendeu ou não Então aqui ó Vamos pegar Do resultado Aqui mesmo Depois vocês tentam Refazer em casa Cadê Ah eu posso pegar Não na web Não está Vou pegar daqui Vamos pegar exercícios Tá Então a gente pode pegar O O respostas Aqui Certo Só para vocês verem O seguinte Isso aqui Ah eu não estou Na web Ah eu não vou poder rodar Eu vou ter que mostrar Direto aqui É Bom Olha só Esse é o x² Do cara Então peraí Deixa eu fazer o seguinte Se fosse o cara Eu me vingaria E atenderia Com um pizzarete Oi Se eu pediria por favor Trazer para mim O cabo de rede Eu estou no pb18 Obrigado Eu vou botar isso Para rodar Só para vocês verem Tá Mas assim ó Se eu quisesse Aqui é x² Tá Vamos relembrar Um pouco de x² Tá certo Se eu quisesse Retornar Eu não sei se eu tenho Esse cara aqui em cima Any authors Any authors Não É porque aqui eu estou pedindo A categoria cujo label em inglês Seja science domain Certo Oi Ah Ah eu falei pb né Mas o cara deve ter entendido né Mas eu acho que esse cara só atende o cb Eu acho né Vou fazer o cara ir lá para o pb E depois Oi Não é que eu pedi um cabo de rede Só que eu falei pb18 Mas é cb18 Tá Acho que o cara entendeu né Ou então ele já estava correndo Bom É Então vamos lá Vamos fazer um Eu vou botar o cabo de rede Porque aí eu consigo usar o O query manager aqui Para a gente fazer as consultas Tá Eu quero mostrar para vocês Nessa estrutura de documento Como é que eu retornaria Por exemplo o seguinte Ó Vamos supor Que eu quisesse retornar Todos os documentos Que são e-science Que tem como categoria e-science Certo Obrigado Tá Vamos voltar a gravar aqui Então retomando o exemplo de xQuery Tá E xPath Mas xQuery principalmente Então vamos imaginar Que eu tenho esse documento Onde estão Ah não Esse aqui é o fichário Na verdade eu não quero o fichário Eu quero aquele outro lá Aquele outro está aqui no pdf Então vamos pegar esse outro documento aqui É esse aqui Certo Esse vai ser o documento de base Para a gente trabalhar Certo Vamos montar as coisas aqui agora Então Por exemplo A gente pode pegar uma consulta básica De xQuery Né Que foi feita aqui Por exemplo Essa consulta aqui Ela pega um documento Ela recupera um documento na web E retorna Alguma coisa dentro do documento Né Então se a gente pegar essa consulta Tá E colocar aqui Nos orba Então a gente colocou essa consulta Só que eu vou pegar o caminho Alô Eu vou pegar essa consulta agora Só que o caminho Vai ser o caminho desse documento aqui Tá Então esse aqui vai ser o caminho Tá Aí Então eu vou chamar esse cara de Vamos chamar esse cara de Publicações Publications doc Ok Tá Então se eu fizer isso aqui apenas O que ele vai fazer Se eu escrever desse jeito Ele vai retornar para mim O documento XML inteiro Né Porque eu apenas atribuí O documento XML A uma variável Né E aí eu pedi para voltar Essa variável Certo Então Ele retorna o documento inteiro Ok Bom Dentro desse documento maior Eu tenho um tag Onde estão todas as publicações Né Quer dizer Onde estão todas as publicações Não É Dentro desse publications Eu tenho um tag publication Para cada publicação Não é isso Então se no XPath Eu escrever aqui Então vamos lá Olha só Eu tenho publications na raiz É o primeiro nível Né Se eu fizer isso aqui Publications na raiz O que vocês acham que acontece? No XPath Vai todo mundo de novo Porque eu estou especificando o cara da raiz Se eu escrever publication aqui agora Opa Peraí Ele está no find Sei lá Se eu escrever publication aqui agora O que vai acontecer? Retorna as publicações Hã? Retorna as publicações Retorna as publicações Certo Só as publicações Não é isso? Tá Se eu quisesse retornar somente É Se eu quisesse retornar das publicações É Vamos pegar aqui o arquivo Somente a chave Aqui Como é que eu faria? Eu boto o key aqui Assim? Vai retornar as keys Não é isso? E se eu quiser retornar As publicações Cuja chave é eScience? Coloco entre colchetes Eu coloco entre colchetes Para dizer que eu estou fazendo Um filtro aqui, né? Certo? Igual EScience É isso? Então lembra que o colchete Ele só vai ser um filtro Então ele vai mostrar No nível de publication Não é isso? Então ele vai mostrar para mim Quem são as publicações Cuja chave é eScience Certo? As outras ele não mostra Então se eu clicar aqui Vocês vão ver Que todas elas É bacaninha esses Orba, né? Todas elas são eScience Certo? Tá Então o que eu fiz aqui? Um XQuery Que filtra as publicações Cuja chave é eScience Tá certo? Bom Tá Mas aquela questão Ela pede Para eu filtrar Pelo rótulo Né? Então o rótulo é Cadê? Aqui Acho que eu abri duas vezes A mesma coisa, né? Cadê? Aqui está um dois Ela quer que eu faça Pelo rótulo É Science Domain Certo? Tudo bem? Ela quer que eu faça Pelo rótulo eScience Domain Tá? Bom Só que o rótulo Está lá na categoria Tá? Então vamos fazer O segundo caminho agora Então vou pegar Esse primeiro caminho E vou guardar aqui Esse aqui Vou pegar esse caminho E vou guardar aqui Certo? Esse caminho Ok? Vou guardar aqui Agora eu quero um caminho Que me mostre As categorias Certo? Vamos descer para a categoria Então como é que eu desço para a categoria? Publications O Path Eu tenho que descer para Categories Não é isso? E aí em Categories Eu tenho que chegar em Categories É isso? Sim Tá Então vamos lá Aqui vai ser Publications Categories É isso? Category Beleza? Isso vai me retornar Barra Estrela Barra Estrela Barra Estrela Barra Estrela Mas você pode usar Melhor é Barra Barra Também funciona Também funciona Certo? Porque o Estrela Vamos lá para o Vamos lá para as coisas que você pode usar O Nectal Não, eu estou no XP Ah não, eu estou no XP É no XP Aqui O Estrela Ele define que você vai ter qualquer elemento Mas não define o número de elementos Tá? Então Se eu botar essa estrela aqui, por exemplo Tá? Você acha que funciona? Não Porque só tem Tem dois no meio Não tem um só Mas se você botar barra Estrela Estrela Aí vai Porque o Estrela é qualquer elemento Mas é um só Tá? Você entendeu? É um só O barra barra é Desse ponto para baixo Qualquer número de níveis Certo? Entendeu a diferença? Tá Tá, mas vamos voltar para o nosso caso Onde Deixa eu ver se ele volta Esse Tá? A gente está aqui Como é que o filtro aqui Só é science? Como é que o filtro só é science? Acorda Acorda Hã? Deixa eu fazer outro LED Que filtrar Ah, mas aqui eu já estou no cara Eu só quero filtrar Outro o que? LED? Não preciso de LED Eu só quero filtrar Colchete Arroba aqui Aqui eu tenho que fazer o colchete Porque eu estou filtrando Não é isso? Só que aqui Agora é atributo Então eu preciso de um arroba Porque ele é um atributo Certo? Senão ele ia interpretar Como um elemento abaixo no nível Certo? E science É isso? É isso? Isso aqui ia me trazer o cara Que é science Tá? Tá Então eu já tenho dois paths Aqui Tá? Olha a brincadeira aqui Tem um segundo path Que é o cara que me retorna Eu tenho Todo mundo que é tema é science E eu tenho o cara que é science Certo? Então eu já sei Quem casa com quem Né? Teoricamente se eu fizesse um join Esse cara de baixo Teria combinado com o cara de cima Não é assim? Eu tenho que fazer É ou não é? Tá Vamos olhar os dois caminhos Eles são iguais até o publication Não é isso? Eles mudam daqui pra baixo Né? Vamos fazer um join Agora Vamos conectar um cara com o outro Como é que eu conecto um cara com o outro? Tá? É muito parecido com como você faz isso no SQL Né? Você vai fazer o que? Vamos pegar É Os dois caminhos Tá? Só que agora Pra fazer o join Certo? Porque aqui eu só dei um return direto Né? Mas no join É Eu uso a interação Tá? Eu uso esse recurso aqui Ó Onde eu saio iterando Eu saio fazendo esse for Uma variável in E eu saio iterando Pelos elementos Só que eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou pegar os elementos É No nível No menor No nível mais É É Digamos assim Próximo que eles tiverem É isso? Então eu posso fazer assim Olha For Certo? Vamos chamar de C Que é a categoria In Tá? Aí eu vou fazer o pet Até a parte mais próxima Que é aqui Tá? Tudo bem? Então eu tô no nível mais Semelhante Dos dois Concordam comigo? Tá? Que é até esse nível Do publications Eu vou iterar Nesse cara aí Aí nesse cara É aí Eu vou fazer o where Aqui Eu vou fazer o where Porque eu vou usar Esse where Pra fazer o meu join Tá? Do mesmo jeito Que eu faço No SQL Tá? É Aí Ah não Nesse aqui É diferente Eu vou ter um outro jeito Deixa eu fazer Eu vou fazer duas interações É melhor Não, desculpa Eu tava indo por um caminho Eu vou por outro Vamos continuar por aqui A gente faz uma interação Não vamos fazer pelo nível menor Vamos fazer assim Ó Um deles Eu vou iterar por categoria Tá? Eu vou iterar por categoria Então Eu venho aqui Certo? Vamos chamar de categoria Aí eu dou uma vírgula Aí eu dou uma vírgula E eu vou iterar o outro Que eu vou chamar de publication Eu vou iterar No nível de publicação Então eu vou pegar esse cara aqui Ó Esse caminho que eu fiz aqui com vocês Ó Que é o publication Tá? Então eu tô iterando Dois caras Certo? Eu tô iterando o C É No nível de categoria É como se eu estivesse andando aqui E eu tô iterando o P É Andando aqui desse lado Certo? Tá Agora eu vou fazer o Join Então o C Que é um dos caras Se vocês se lembram Eu faço o filtro pelo Key Né? Tem um elemento Key lá É Não O C é o de baixo, né? Ele tem um atributo Key Que é Science Então Eu vou ter o C Que é Science Ó Na verdade eu tenho o C Que Vai ser igual É porque eu quero fazer um Join, né? Vai ser igual Ao P Que é o outro documento Certo? Barra Key Hã? Ô Eu botei no L errado Desculpa Eu tava pensando que eu tava no R É aqui Certo? Então aqui eu tô fazendo um Join Tá? Como eu faço o Join No Banco de Dados Relacional Eu pego o cara de um lado Pego o cara do outro E junto os dois no meio Certo? Tá Então agora ele vai ligar um no outro Aí se eu quiser Eu posso dar um End aqui E posso Já que eu tô fazendo um Join agora Eu quero filtrar Aí eu vou fazer esse filtro aqui, ó Eu quero filtrar Mas na verdade eu não quero filtrar Pelo cara que tem O Key é Science agora Suponha que eu quero filtrar Pro cara que tem o Label É Science Certo? Então o Label Ele tá aqui embaixo, ó Cadê? O Label é esse cara aqui, ó É Science Domain Tá vendo? É o Label Tá? Então como é que eu faço Pra filtrar o cara que tem o Label? Tá? Eu vou colocar Então Abaixo de categoria Então vamos lá Eu não uso a Orba que eu quero É aqui Tá E O que que eu tenho? Embaixo de categoria Certo? Eu tenho Ok? Então eu tô na categoria Eu tô descendo Eu tenho o Label Não é isso? Concorda? Eu tenho o Label Aqui O Label do 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 cara Peraí É Aqui eu filtrei Eu posso filtrar pelo Pelo atributo Mas É Vamos filtrar pelo atributo Peraí Cadê o Não é aqui Nessa É Eu tenho um Label Aqui, ó Esse cara é Label Certo? Eu posso dizer Que eu quero o cara Em inglês Mas isso não seria Obrigatório Tá? Porque se eu não disser Que eu quero o cara em inglês Ele vai pegar qualquer um Né? Tudo bem Eu posso chegar Só a dizer que eu tenho Um Label Certo? Aí eu posso fazer Mas eu posso Se eu quiser Eu posso dizer Que é o cara Que tem Né? O cara Em inglês Né? Cuja linguagem é em inglês E Esse Label Vai ser igual Né? Esse cara Vai ser igual ao quê? Aí eu vou botar aqui Essence domain Se eu quisesse Eu podia filtrar o Label Em inglês Então Eu tô pegando Todo mundo Que Eu tô fazendo um Join Por que que eu preciso do Join? Porque o Publication Que é quem eu vou retornar Ele não tem o Label Então eu fiz o Join Com categoria Peguei o Label Aí filtrei só os caras Que tem o que eu quero Né? E Retornei os P's Certo? Então Peraí Tem alguma coisa errada No Hã? O arroba Faltou o arroba Aqui do Do P Não Não No P não é aqui Não é atributo Não Será que é porque Eu dei aspas simples? Ah, já sei Já sei o que eu fiz errado Peraí Coisas de sintaxe Então vamos lá Aí se vocês olharem Todo mundo que vem aqui É Science Tá vendo? Por que? Porque ele fez o Join Né? E aí ele foi lá e filtrou Só os caras Que estão do outro lado Então Isso na verdade É pra mostrar pra vocês o seguinte Quando eu trabalho com documentos Eu posso ter os mesmos desafios As mesmas questões Que eu tenho Quando eu trabalho com Banco de dados relacionais Eu posso querer normalizar Eu posso querer distribuir as chaves Eu posso querer fazer essas coisas Certo? Nesse caso É Uma coisa que é curiosa É que o documento Ele começa a não parecer Tanto mais uma hierarquia Né? Quando você faz Esse tipo de coisa Como eu fiz Você tá fazendo ligações Que não são mais Ligações hierárquicas Né? E aí É É A coisa Deixa de ter cara de hierarquia Passa a ser Praticamente um grafo Né? É Mesmo assim Muita gente ainda vê vantagem Né? A área de banco de dados De documentos de mel Ela tá crescendo muito É uma das áreas Que mais tem pesquisa Mais Até hoje ainda Eu acho que é mais Bem mais do que grafos Tá? O pessoal não só Tá fazendo pesquisa Tudo aquilo que a gente estudou Em banco de dados relacional O pessoal tá pesquisando Em grafos Ou Em XML Por exemplo Como indexar Um documento de XML Pra recuperar rapidamente O que você quer Né? Então se você chega lá No esquema Porque Vocês não precisam saber Detalhes De XML esquema Mas a gente Se a gente olhar Aqui o XML esquema Só por curiosidade Vocês vão ver Uma coisa interessante Então se você olhar o XML esquema É Aqui Eu vou falar Bom Vocês já viram Por que que a gente não faz XML esquema A mão Né? Vocês viram Como o negócio É complicado Mas eu tô procurando Tá? Publication type Tá? Veja se vocês acham Key Tá? Tão vendo Key aqui? Deixa eu ver se eu defini Corretamente Não Não defini É Não é que eu não defini Corretamente Eu não falei isso Mas no esquema Eu consegui fazer o de onde De uma forma mais otimizada Tá? Então isso É Isso tudo é considerado Banco de cidade de XML Tem desafios muito mais complicados Do que relacional Por exemplo As tabelas Elas são bem comportadas É fácil de guardar Documento de XML Não é tão bem comportado assim Os tamanhos são diferentes E aí Às vezes é difícil De De Você Fazer uma estrutura eficiente Pra guardar isso aí Né? Mas já tem bancos Bem Bem eficientes Assim Que dão resultados Bem interessantes Nessa área Têm vários aspectos É bem parecido Com isso aí também Né? Desafios Alguma pergunta? Não? Bom Então